Como ganhar dinheiro vendendo doces no Halloween. Oi, pessoal! Com o Halloween chegando, hoje eu vou te mostrar como você pode ganhar uma graninha extra vendendo doces temáticos nessa época tão divertida. E não precisa ser experte na cozinha, viu? Vou te contar todos os segredos. Vamos nessa? Dica 1. Escolha doces fáceis e personalizáveis doces personalizados simples. A primeira dica é escolher doces que sejam fáceis de fazer e ao mesmo tempo personalizáveis. Cupcakes, biscoitos decorados e brigadeiros são ótimas opções. Eles não precisam ser complicados, mas uma decoração temática de Halloween, como fantasminhas e abóboras, pode fazer toda a diferença. Dica 2. Use embalagens criativas. Aposte nas embalagens criativas. A segunda dica é investir em embalagens criativas. Uma sacolinha decorada, uma caixinha com adesivos temáticos. Isso pode transformar o doce simples em algo muito mais atrativo. As pessoas compram com os olhos, então capriche na apresentação. Dica 3. Vendem kits. Venda doces em kits temáticos. Outra ideia é vender seus doces em kits. Você pode montar uma caixa com cupcakes, biscoitos e brigadeiros, todos com o tema de Halloween. Esses kits são ótimos para presentear amigos, família ou até para levar em festas. Dica 4. Divulgação nas redes sociais. Divulgação nas redes sociais. E claro, não esqueça de divulgar nas redes sociais. Poste fotos dos seus doces no Instagram, faça vídeos mostrando como você decora. E não esqueça de usar hashtags de Halloween. Além disso, grupos de WhatsApp da sua vizinhança ou da escola das crianças podem ser ótimos lugares para divulgar suas vendas. Conclusão. Comece hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Não deixe passar essa oportunidade de ganhar dinheiro vendendo doces criativos no Halloween. Se você gostou dessas dicas, já deixa seu like e compartilha com os amigos. Até a próxima. Inscreva-se no canal e siga para mais dicas.